Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica, você sabia? Meio ambiente No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente Mas o que é ambiente? Bem, é só olhar a nossa volta Tudo que nos cerca forma o meio ambiente e é indispensável para a nossa sobrevivência O planeta Terra é formado pela hidrosfera que contém os oceanos, mares, rios e lagos A litosfera, formada pelas rochas e minerais Ha! Terra firme! E pela atmosfera, que é formada por várias camadas de gases que envolvem o planeta As zonas da atmosfera são Exosfera Fica a 600 km da Terra O ar é muito rarefeito e só dá para chegar até aqui de foguete Ionosfera É a zona onde meteoritos que entram na nossa atmosfera são destruídos Mesosfera Contém uma camada de pó que vem da destruição dos meteoritos Estratosfera Estratosfera Fica a 50 km de altura É aqui que fica a camada de ozônio A camada de ozônio fica na estratosfera Ois! Ela é um fino escudo que protege todos os seres vivos dos raios ultravioletas do Sol Se esses raios atingirem a superfície da Terra, podem causar problemas ao homem e ao meio ambiente Ops! Como câncer de pele e outras doenças Plaqueio esplaladaplo Para tampar um buraco na camada de ozônio Podem afetar a agricultura e a colheita E nos oceanos, a morte de muitos peixes Se não existisse mais a camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol acabava com a vida na Terra Mas a destruição da camada de ozônio se deve principalmente à emissão de poluentes no ar Aja esparadrapo! O principal inimigo da camada de ozônio é o CFC Corinthians Futebol Clube! Não! CFC é clorofluor carbono Gás que está presente em muitos lugares No ar-condicionado Nos chips de computador No aerosol Na geladeira Além disso, o nosso meio ambiente sofre com a poluição do ar Essa poluição contém gases tóxicos E mistura-se com as nuvens produzindo a chuva ácida Além de provocar a morte dos peixes e contaminar a agricultura A chuva ácida está danificando vários monumentos históricos em todo o mundo Outro grande problema que o nosso meio ambiente enfrenta é o efeito estufa Quando deixamos um carro sob o sol de verão, a luz passa pelos vidros fechados e esquenta o seu interior Os vidros não deixam o calor escapar e a temperatura dentro do carro aumenta Na nossa atmosfera, quem faz o papel dos vidros dos carros são o gás carbônico, CO2 e o gás metano Esses gases nos permitem que todo o calor do sol que aqueceu a terra durante o dia Seja devolvida ao espaço durante a noite Se não fosse o efeito estufa, as temperaturas médias do planeta estariam muito baixas E não haveriam vida por aqui Mas o que está acontecendo é um superaquecimento do planeta Com tanta poluição na atmosfera, o calor que deveria voltar ao espaço Acaba permanecendo aqui, na Terra Outra preocupação ambiental é o lixo Em muitas cidades, o lixo é despejado em terrenos baldios, em rios, no mar Ou em lixões a céu aberto Um crime contra a natureza Mas não é só isso A poluição sonora e a poluição visual também preocupam O desmatamento é um dos maiores problemas ambientais Destrói solo, mata plantas e animais Além de mudar o clima, mesmo que floresta destruída esteja longe da sua casa Tudo está interligado na natureza Uma ação do homem na cidade vai ter influência no campo e vice-versa Uai, acabou a água Por isso, é hora de cuidar melhor do nosso planeta Quem gostou, bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo! Tchau! 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 Tchau!